Agora é de canela fina. Eba, representatividade, né, Chicão? Canela fina agora, a senhora que não foi malhar hoje, Iás, presta atenção aqui. É o seguinte, Gustavo Lima viralizou após postar uma foto no Instagram, o sertanejo e o ex-BBB Rodolfo entrar... Ah, tá, é que o Rodolfo é sertanejo e ex-BBB, tá bom. Aí ele entrou na onda e comentou na publicação, É, Negudu, nós podemos fazer o que for, nossas canelas não engrossam, não. O Luan Santana também fez piada com as próprias canelas. Nos stories, ele apareceu na academia e fez um elogio às próprias canelas. Acho que de todas as partes do meu corpo, as canelas são as favoritas. Bom, então a gente tá acompanhando aí, ao longo dos últimos meses, essa situação dos sertanejos passando por um perrengue com as suas próprias canelas. Essas fotos do... Essa aí é o Gustavo Lima, é incrível, mas aquela ali do Rodolfo... Cara, é muito bom, cara. Essa foto é muito boa. Essa foto é... Cara, essa foto é muito, muito, muito boa. Aí a gente, compadecidos com o drama dos sertanejos, nós fomos atrás de artistas marombeiros de outras áreas, de outros gêneros musicais. E aí ligamos para o roqueiro, o roqueiro Tico Santa Cruz, pra saber... Ô Tico, o senhor tem alguma dica pra dar pra esses sertanejos canela fina aí, meu querido? Fala pessoal, ligado aí no Splash, Tico Barney. Bom, tô aqui na academia, treinando, 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 treinando. Me pediram dicas aí do pessoal do rock'n'roll sobre panturrilha. Mas aí, vou falar a verdade? Não tenho nenhuma dica pra falar, porque sou solidário ao amigo aí, ao pessoal do sertanejo, ao Gustavo Lima, ao Rodolfo. No final das contas, a única diferença da minha canela pra deles é que a minha é rabiscada. Então, salve aí pra galera da canela fina. Então, a gente tentou criar uma rivalidade entre gêneros, mas tá todo mundo com a canela fina aí. Então, mas a solução, de repente, é tatuar a canela. Agora, você que é bodybuilder, pode nos dizer, surte efeito realmente? Porque sabe o que acontece? A pessoa também esquece de malhar perna, só malhar braço, só malhar braço. Fica parecendo um pombo, daqui pra cima, forte pra caramba, daqui pra baixo, a perna é essa finura. Você, Chico Barney, poderia mostrar a sua canela aqui pra gente? Não dá. Infelizmente, eu mostraria. Eu mando uma foto depois e a gente exibe outro dia. Mas realmente, o Iais, não pode pular o dia de perna, né? Esses caras aí, como estão sempre na estrada, vão pra show, fazer show, cansa a perna, pô. Os caras ficam em pé muito tempo, viajar cansa a perna. Aí, chega na hora de ir pra academia e malhar a perna, os caras falam, amanhã, hoje eu vou dar um grau aqui no bíceps, no tríceps, entendeu? Não vou, a perna a gente vê depois. E aí, fica pra depois mesmo, né? Não tem ninguém vendo a perna agora. Porque são umas canelinhas, aqui, ó. As canelinhas é de... não dá, não dá. E tudo bem também. Acho que as pessoas têm que aceitar as próprias canelas, o Iais. Não, então tá insatisfeito, faz... bota... é como é que é o nome daquilo? É implante, tem um implantezinho fininho assim que tu bota na ponturrilha. Hidrogel, hidrogel. Não, não é hidrogel, tipo, bata bem, poxa, vamos devagar. Mas tem, parece um sacolé, sabe? Sacolé, chup-chup. Tem um que é transparente, assim, de silicone, que tu bota... Eu sei, eu já pesquisei, queria botar. Mas aí, comecei a malhar. Ou então, no ruim, no ruim, pega uma dica com a Graciane. Vocês não são famosos? Todo mundo não se conhece? Mande uma mensagem pra Graciane, pra Rodrigo Góes, procure saber como é que melhora essa perna. Ou não melhora também, se aceita do jeito que você é, cada um com seus problemas. É simples assim, chup-chup. É isso. E aí, a gente tem essa questão que, pelo menos, a canela de todo mundo aí é natural, né? Não é fake net. Não dá pra dizer que o... Esse pessoal aí tá usando algum tipo de produto na canela, pelo menos. O resto eu não sei. Mas é isso. Não é verdade? Verdade. Tô perguntando aqui se você faz crossfit, Chico. Não. 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 Não faço, não. Quem faz é o Chico Santa Cruz. Ó, o pessoal tá... O shape aesthetic é estragado com a canela fina, segundo a Jolima. Gastam dinheiro pra engrossar o Chicken Little, mas não põe uma solução na panturrilha, diz a Catiúcia. O Chicken Little. Puta aí que pare... Tá bom, tá bom. Chico tá malhando a canela? Tá bom. A Gisele elogiou. Então está com selo de veracidade da Canela Roliça, segundo o Rogério Melton. Tá bom, tá bom. Canela Roliça. Canela Roliça. Ah, vocês são demais. Que bobeira. Eu amo a igreja. Deixa eu só. Obrigado.